Se souber 2022, se não souber, dê em si mesmo assim Você vem em mim, incendeia, no movimento mantém, cavalgando de quatro Toma a tapa, narra, de lado em sol botado Escolados, dançando e rodando com as mãos pra baixo Mexendo o portinho com o bumbum pinado Tem que andar pra frente, tem que andar pro lado, tem que andar pra trás